Eu trouxe aqui no canal um vídeo explicando os motivos que eu acho que você não deve comprar o Galaxy A32 5G. Mas como eu tento ser o mais transparente possível, ele tem sim algumas qualidades e neste vídeo eu quero lhe mostrar 6 motivos que você deve comprar o Galaxy A32 5G. E pra começar, o motivo que você deve comprar o Galaxy A32 5G é realmente pela proposta que o celular traz, que é a tecnologia 5G dentro dele. É claro que o 5G aqui no Brasil vai demorar um pouco pra realmente estar acessível a todas as pessoas, mas se você tá querendo comprar um celular e quer prevenir disso, quer prevenir de já ter um celular com essa tecnologia, o A32 pode ser uma opção interessante pra você. Já falei alguns pontos negativos, mas ele também tem pontos positivos que é exatamente isso. Você ter uma tecnologia 5G para estar preparado quando ela já estiver forte aqui no Brasil. Se você já não pensa tanto em pegar um celular e ficar bastante tempo com ele, tem até outras opções interessantes para a tecnologia 5G aqui no Brasil. Vou deixar até links na descrição também, tanto deste modelo como de outros modelos 5G. Pra caso você se interesse e está necessitando de um celular que já tem essa tecnologia, você já consegue tê-lo através dos links aí na descrição. Bem, um outro ponto aqui legal e interessante de você comprar aqui o Galaxy A32, é o seu desempenho, o seu processamento. O celular ele veio aqui com o processador Dimensity 720, que sim, teve um avanço em comparação ao Galaxy A31, com outro modelo que também era da MediaTek, se eu não me engano, era o Helio P65. Então temos aqui uma melhora, eu já fiz aqui um teste rapidinho de jogos no unboxing. Se você não viu o unboxing deste modelo, eu recomendo que você veja, vai ter links na descrição e cards aparecendo aí pra você também. E eu gostei da fluidez do celular. Ele tem aqui uma tela de 60 Hz, então isso ajuda principalmente na hora de ver um vídeo, na hora de você estar jogando, você tem ali uma fluidez mais interessante, em comparação ao outro dos celulares, né, que você acaba não tendo esse tipo de velocidade. Não é a velocidade mais rápida do mercado, mas é uma velocidade boa que aqui nós temos no Galaxy A32. E um outro ponto também, que ainda que seja uma parte estética, que pra mim estética também é algo importante, porque a gente também pensa de comprar um celular pela beleza dele, ou por não ter a beleza, mas nem a questão de beleza em si. E é sim a questão de marca de dedo. O celular sim, ele fica com marca de dedo, mas a marca de dedo aqui nele não é tão perceptível como alguns outros modelos da linha A. Ele não tem aquele relevo de cores, ele é uma cor sólida, única. Aqui atrás, aqui nesse modelo, é um modelo violeta, tem também um modelo preto, que já está disponível aqui no Brasil. E eu não percebo tanta marca de dedo como eu via em outros modelos da marca. Já até apresentei aqui alguns pra vocês, o Galaxy A31, o Galaxy A71. Pode conferir aí no canal que você encontra todos eles. E sim, você vai ter marca de dedo, mas não é tanto como outros modelos. Um outro ponto também bem legal, um motivo bem interessante pra você aqui comprar ele, é a pegada. Eu senti que o celular tem uma pegada muito boa. Ele é um pouquinho mais pesado que o Galaxy A31. Ele vem aqui com 205 gramas, enquanto o Galaxy A31, se eu não me engano, vem com 185 gramas. Então, ele é um pouquinho mais pesado e um pouquinho mais largo também aqui em sua lateral. Então, a pegada é boa. Não parece que o celular vai cair da sua mão, como aconteceu com o Galaxy A31, por ser um pouquinho mais fino. Não dá tanta segurança ao você segurar ele ou acabar deixando cair. É claro que deixar cair aqui, eu acho que não vai ter tanta diferença assim com o Galaxy A31, mas a pegada, ela é bem mais segura do que ele. Agora, um outro ponto também é as suas câmeras. Nós temos aqui uma câmera principal de 48 megapixels com uma abertura 1.8, que ela trouxe aqui uma qualidade um pouco melhor de imagem. E por ter aqui dentro o Android 11 na One UI 3.0 da Samsung, ele tem algumas funcionalidades diferenciadas, que foi a que traga no Galaxy A32 5G, que é, por exemplo, você tirar foto na câmera principal com o zoom em até 10 vezes. Então, é algo legal. A câmera, ela é uma câmera para um celular intermediário de entrada. Ok, legal. Não é a melhor câmera do mundo. Não tem como ser, porque não é a proposta do celular essa. Então, você vai ter um celular com uma câmera interessante, uma estabilização legal. Você consegue até fazer slow motion, coisa que não era possível antes. E é uma câmera legalzinha para a proposta que temos aqui do Galaxy A32 5G. E antes de partir para o próximo motivo, se você está gostando do vídeo até aqui, eu venho te pedir o seu like. Sim, eu sei, eu peço em todo vídeo o seu like, mas isso é muito importante. Isso ajuda a outras pessoas também saberem os motivos de comprar ou não comprar o Galaxy A32 5G. Então, vai, dá essa força, dá aí o seu like e também venha fazer parte da família compra aprovada. Aqui nós temos muitos conteúdos interessantes, tecnologia, opções de compra para você e transparência nos produtos que são aqui mostrados. Mas, sem enrolação, vamos para o próximo motivo, que é o volume e a densidade de áudio de saída de som deste celular. Ele tem uma saída forte. Olha só, dá uma olhadinha na saída de som dele. Você consegue perceber que o som, ele é alto, ele é bem alto. Ele perde um pouquinho a sua qualidade sonora quando está no volume máximo. Mas é uma qualidade legal. Ele é mais forte do que alguns outros modelos. Embora perca um pouquinho, a qualidade é mais alta. Então, é um ponto. ou se considerar, se você deixa ali seu celular num canto, coloque ele no som alto e está um pouco longe, você vai conseguir ali ouvir bem com o Galaxy A32 5G. Bem, era estes motivos que eu queria trazer hoje aqui para você. Se você achou interessante, deixa nos comentários o que acha do Galaxy A32 5G e eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau.